Quando um clube busca um treinador no mercado, ele está buscando mais do que o nome, ele está buscando um método de trabalho. E quando um clube busca Jair Ventura no mercado, ele está buscando uma solidez defensiva que flerta ali com uma retranca para que os objetivos desse clube sejam alcançados. E qual é o objetivo do Goiás na temporada? O principal objetivo do Goiás, que por exemplo ainda está vivo na Copa do Brasil, eliminando um Bragantino, é continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. E qual é esse método de trabalho que o Jair Ventura tem para manter o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro? Como eu falei, é um sistema defensivo muito sólido e pouca oportunidade para o adversário. Tanto que a gente está falando do segundo time que menos finaliza no campeonato, do time que tem menos posse de bola no campeonato e do time que dificilmente perde nos seus domínios. Para a gente entender como esse método também, ele traz dificuldade para quem enfrenta o Goiás. O Goiás está longe de ser uma presa fácil. É o que eu bato na tecla diariamente aqui. Não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Aqueles jogos de segurança que em algum momento eles existiram, eles não existem mais. Mas, sabe, cada jogo ele tem o seu elemento ali para trazer dificuldade. O Atlético, que vem de 14 jogos de invencibilidade, está cansado de saber disso. E está cansado de saber também que vai ter que buscar espaços na defesa do Goiás para conseguir essa vitória. A gente já tem mais ou menos uma prévia da escalação. A gente deve ter do meio para frente Vitor Bueno, Canobio, Coelho e Vitor Roque. Acho que, em questão de individualidade, são peças que podem desequilibrar a favor do Atlético. E o Atlético conseguiu mais essa vitória para se manter nessa colocação de prestígio, nessa colocação de protagonismo no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que é um grande desafio terminar, pelo menos, esse turno no G4. Acho que vai ser uma etapa muito bem concluída, uma etapa muito bem executada. Então, assim, o Atlético tem jogos acessíveis. Não estou falando que são jogos fáceis. Mas Goiás, Atlético Goianiense, Botafogo, são jogos que a chance do Atlético pontuar, por tudo que vem fazendo nos últimos meses, é muito grande. E, assim, desperdiçar uma oportunidade de pontuar contra o Goiás não é algo que eu quero. Então, por isso que eu estou trazendo essa discussão. O Atlético vai precisar buscar soluções dentro das suas possibilidades para furar essa retranca do Goiás. E eu venho mostrar para vocês como a gente pode encontrar esses espaços, beleza? Então, é o seguinte, vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal e vou te dar boa, cara. E vou te dar boa. Hoje, dia de campeonato... Amanhã é dia de campeonato brasileiro. Pega aqui o nosso código, cara. Pega aqui o nosso código na KTO. Código 3 pontos. Tu ganha 20% de bônus. Não deixe de fazer tua fezinha, não. Não deixe de fazer sua graninha, não. Então, o show de bola, além disso, mandar um salve para a United Gym e para a nossa querida Evolução Pissos. Então, vamos entender, primeiro, como o Goiás se defende, depois, como o Atlético pode encontrar esses espaços. Botando na tela nossos famosos sprints. Então, aqui. O jogo contra o Ceará. Esse jogo foi 1x1. O Goiás conseguiu um gol de pênalti no finalzinho. A gente vê a organização defensiva aqui. Primeiro, uma linha de 5. Com esse lateral pelo lado esquerdo subindo pressão aqui na ponta direita do Ceará. Mas era para ele estar ali alinhado. Ou é para estar alinhado. Independente de qualquer situação. Aí você tem uma linha de 4 lá frente. Com dois jogadores de meio campo. Dois jogadores mais abertos. Que são os caras de transição rápida. São os caras de velocidade. Pode ser o Diego. Pode ser o Adé Belmonte. Pode ser até mesmo o Apodi. Não sei nem se o Apodi continua em Goiás. Mas se continuar, ele faz essa função. E você tem só o Pedro Raul na frente. Então qual a intenção? Reduzir espaço. Compactar o time. E tirar espaço. Seja por dentro. Seja por fora. E até mesmo na entrelinha. Olha como as duas linhas são próximas. Se o jogador recebe nessa zona aqui. Dificilmente ele vai ter tempo para dominar essa bola. E girar o jogo. E pensar em alguma coisa. Sabe? Então o Goiás tem até uma boa zaga. Em relação a nomes. Caetano. O Reinaldo é um bom zagueiro. Sabe? Isso faz com que o Goiás seja bem mais competitivo. Novamente a gente vê aqui esse 5-4-1. Uma organização tática bem ferrenha. Assim, sabe? Não querendo abrir espaço para ninguém. A única derrota, inclusive, do Goiás. Na Serrinha. No Campeonato Brasileiro. Deixou a Serrinha um baita de um estádio, inclusive. Foi nesse jogo contra o Internacional. E acaba tomando dois gols. Mas era fácil fazer dois gols no Goiás. Mas só um jogador na frente. Só o central avante à frente. As duas linhas bem marcadas. Largura controlada. Ou seja, toda a linha de trás está ocupada por algum jogador do Goiás. Se acontecer uma inversão de bola, o outro lado não vai estar desprotegido. É um time que vai buscar correr o menos risco possível. Que a gente vê até na bola parada. Em alguns momentos o Goiás defende com a famosa linha de 6. No futebol europeu a linha de 6 ficou muito marcada pelo Simeone. O Jair Ventura busca conquistar o resultado com as ferramentas que ele tem. Não é um elenco muito talentoso. Acho que o grande nome do Goiás no campeonato vem sendo, inclusive, o Pedro Raul. Que existe a possibilidade dele sair. Mas deve jogar contra o Atlético. E linha de 6 aqui, mano. Área bem povoada. Evitando qualquer desvantagem. Ou vantagem para o adversário. Time que vai tentar tirar essa bola de qualquer maneira. Agora a gente vai buscar métodos. Como o Atlético pode conseguir furar essa defesa do Goiás? A gente já falou das individualidades. De um bom quarteto ofensivo que a gente vai ter. Mas a partir do momento que você tem essas boas individualidades. E eu penso. Essas individualidades elas tem que se aproximar. Até para fazer um jogo coletivo. Para você ter repertório. Puta, eu não vou depender de um lampejo de um jogador. Eu vou depender de um lampejo de um jogador. Mas eu também vou ter jogadas coletivas o suficiente para que essa construção possa acontecer com 1, 2, 3, até mais jogadores. Então eu trouxe alguns momentos que o Atlético concentrou os jogadores. Buscou superioridade numérica. Buscou linhas de passe. Para que? Para que ele conseguisse superar a defesa adversária. Sabe? Esse gol foi um gol muito bonito contra o Santos. Você tem Christian. Você tem Abner. Você tem Terence. Você tem Pedro Rocha. Você tem Pablo. Tá ligado? Todo mundo ali na zona da bola. Para construir esse lance. Você vê uma amplitude dos pontas. Acho até que é Canobi e Cuidio. Mas a questão é no centro do campo mesmo. O que mostra que o time do Filipão. Ele tem esse ataque mais posicional. Quando o time adversário está bem postado. Ele consegue botar a bola no chão. E tentar encontrar esse espaço. E consegue encontrar esse espaço. Então. Foi um gol muito bonito. Inclusive. Do Atlético. De pé em pé. Só para a galera que fica falando aí. Que o Filipão é ultrapassado. Mas. Tem muito. Dentro do jogo do Atlético. Muito dentro das ideias do Filipão. Detalhe. Construindo por dentro. Gravem isso. Calma aí. Foi mal. Agora construindo por fora. O gol contra o Libertá do Vitor Roque. Mais uma troca. De passes muito bonita. Do Atlético. Pedro Rocha. Kelvin Terence. Até o gol do Vitor Roque. Construção agora pelo lado direito. Sabe? Na teoria. Era uma zona mais fácil do Atlético. Tá pressionado. Mas. De pé em pé. Vai saindo dessa pressão. Vai deixando marcadores para trás. E vai se aproximando do gol. Sabe? E ainda tem uma leitura de posicionamento muito legal. Leitura de corredor ali. Muito bem feita do Vitor Roque. Para atacar o corredor. E chegar ao gol. Quatro jogadores construindo. Aqui a gente já vê cinco. Sabe? Então. É. Repito. Concentrar. Para gerar as jogadas coletivas. Aqui contra o Bragantino. Novamente. Cinco jogadores na bola. Numa transição. A gente viu dois casos. De um ataque mais posicional. Agora a gente vê. O repertório diferente. O time indo em transição. Correndo para frente. E. Mesmo assim. Gerando essa vantagem numérica. Na zona da bola. Calma aí. Pelo menos a igualdade numérica. Na zona da bola. Sabe? Então. É muito interessante assim. Como atlético. Ele. Ele se porta. Nesse quesito. Né? E. E quando você tem mais jogadores juntos. A capacidade de diálogo. É muito forte. Né? Eu poderia ter até posto. Aquele lance contra o Palmeiras. Do. Do Vitor Roque. Do Canob. E o Vitor Bueno. Enfim. Construindo desde lá de trás. Não botei. Lance contra o Avaí. Era o momento que o nosso lado esquerdo. Estava muito bem. Esse é o lance que gera o pênalti. Então você tem quatro jogadores. Agora construindo pelo lado esquerdo. A gente já viu o lance pelo centro. A gente já viu o lance pelo lado direito. Agora pelo lado esquerdo. E. Novamente contra o Avaí. A gente vê o lance acontecendo pelo lado esquerdo. Mais uma construção com quatro jogadores. Então assim. Eu acho que vai ser difícil o jogo contra o Guaí. Eu falo isso todo jogo. Porque realmente. Todo jogo é difícil. Todo jogo tem sua cota ali. De dificuldade. Mas eu acho que a gente tem que ter cabeça o suficiente. Para botar a bola no chão. E construir essas jogadas de pé em pé. Aproximando o jogador. Contra a liberdade. A gente não faz isso. E sofre muito. É um jogo muito longo. Está tudo bem. O Filipão preferir. Uma saída de bola correndo menos risco. Uma saída de bola mais longa. Sabe? Mas isso aí vai ser parte do caminho. Para o Atlético conseguir mais uma vitória no campeonato. E quem sabe brigar por uma liderança. Quem sabe o Atlético não pode ultrapassar o Palmeiras. E se o Fortaleza. Acho que o Fortaleza. A ajudar a gente. Mas percebam isso ao longo do jogo. Como os jogadores do Atlético em alguns momentos se concentram. E desenvolvem jogadas muito legais. E como às vezes fica um em cada canto. E a dificuldade fica muito maior. Lembrando. O coletivo não anula individual. O coletivo não anula individual. O coletivo não anula individual. Obrigado.